E aí Seixem na rua Marcar no banheiro Ajuda o amigo ao meio Vou smocar aqui Vou smocar mais uma Vai apertar banheiro Inimigo avistado Isso pode ter rodado Vou abrir o Mirami aqui E plantando, plantando Tá bom ali Vivo Meu Deus Os dois não tem de ser direito E aí 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 Vai mirar a banheira agora Oxi! Tenta a paz, mano, tenta a paz Tu vai sair do 7, cara? Porque eu já vou durante? Eu já saí já, cara Eu só tô jogando isso aqui agora Ah, pô Vai ser aqui pro ar, vai ser pro ar aqui Vai fazer um 4, não, faz 4, faz 4, não tem outro não Eles tão freando, cara Os caras freiam pra entrar, velho Exatamente onde você está Aí tem uma Viper banheiro, cara Tem em mim também, você não viu não? Que eu pulei Sombra se achou Cara, não Despeito no nosso Ah, não é possível Tá vendo em 62 Ele achou que o bagulho pegou em mim Tem um banheiro aqui Tem um banheiro Peguei banheiro Esse aqui tava banheiro também Ele com mim Tô dando dois tempos a raise Seu... Seu... Seu dois fight Entrou esse minho aqui de pau duraço Porque é o que eu estou falando Seu um... Não tem um Não tem um... Seu uma ali Um... Eu não tenho um... Eu não tenho um... Duve um... Entrou um banheiro aqui Que coisa ou entra um portal, Ruka? Caralho, valeu ele tá mal, mal, bravo Mano, esse cara é uma bangzinha aqui do mal Essa é um inimigo Tá costa meio, costa meio, mano, Ruka, Ruka Ô filho da p... Não é pra frear não, pô Só pra bangar mesmo O Typhre já me viu aqui, viado Smokei base pra vocês aí Peguei fundo Pegaram o portal, pegaram o portal Já banguei Ruka, já Typhre ficou fodido Typhre não, homem 140 do que eu sei, gente Tem buys aqui Resta um inimigo O homem tá Ruka, tá Ruka Cara, vai entrar essa Ruka aqui, velho Ah, sai Tá Como é que eu vou smoker ali, velho Ah, smokei cotovelo Ó aqui Fundo, fundo Peguei fundo Me cura, Seijo Me cura, Seijo Aqui, Seijo Fundo, fundo, fundo Me cura, hein Suave, tem Ruka, tem Ruka, tem Ruka Deixa eu só ver se não tem fundo Eu vou bangar a Ruka pra trás, né Banguei Pogou um moleque do time Foda-se Freio, gel Ele vai vir com o cotovelo aí, velho Pega a visão O melhor cotovelo aqui Falei, Splash, porra Pai tá on Mãe, vou smoker o céu lá Smokei o céu Vou smoker lá Tem nada a céu, velho Nada a céu Só planta, só planta, Raze Pode implantar, mas tem ninguém de volta Caralho, o cara te travou, velho Aí, Ruka Ruka não, aladinho Tô melhor um base, velho Base é minha, base é minha Meu Deus Aonde? Foda Foda Não é nada Não é nada Olha isso Que nerd Um taps Um taps, um kills Tá, vamos precisar Um 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho